Fala galera, boa tarde, aqui é o Guilherme de Brasília e uma pergunta aí para o Monarque. Cara, sabendo que você sabe, né, como toda essa história se desenrolou desde a sua saída e tudo mais do programa, sabendo que eles iam, o YouTube, a sociedade, todo mundo, ia botar no cu de vocês de qualquer jeito, não importa o que vocês fizessem, o que que você faria de diferente? Você acha que teria batido o pé e tancado e foda-se, vamos seguir assim mesmo? Ou você acha que não, que realmente a separação era o melhor caminho, mesmo depois de tudo isso e tudo mais? O que que você acha disso? Se arrepende de alguma coisa do que foi feito após essa merda toda? Como é que é a sua visão sobre isso? Ah, eu acho que o Flow se colocou numa posição que a gente não tinha força para tancar muita coisa, né, não? Era muita gente contratada, muita despesa e dependente dos recursos dos patrocinadores que não iriam voltar com eu lá, assim, de forma alguma, eu acho. Então a gente se colocou numa posição anteriormente que foi uma posição de muita fragilidade, né? Se tivesse feito, se tivesse que fazer uma mudança, eu teria feito bem antes. Depois que a merda deu, eu não sei se tinha muito o que fazer, né, real. E aquele sistema de apoia-se lá, que vocês tinham no início, aquilo lá morreu no meio do caminho? Não, ainda tem o sistema de membro, tem a plataforma, né, que é NV99. Ah, sim. No início do Flow era o apoia.se, né? Isso. Que vocês usavam. Aí vocês abandonaram esse. E criamos a nossa própria. Ah, entendi. Mas não era, porque o apoia-se antes era a principal fonte de renda do Flow, né? Sim, mas era pouco, né? No início, era pouco. Tipo, seis, dez mil reais. E aí, ao longo do tempo, foi sendo AdSense e depois Patrocina. Exato. E aí... E tipo, é difícil conseguir um apoio de crowdfunding que dê tantos recursos que eram necessários para manter aquela estrutura toda, né? É muita grana. Tipo, meio milhão de reais por mês, né? Então, tipo... Difícil conseguir meio milhão de reais por mês de apoiadores, assim, no Brasil. Mas essa estrutura grande era pra quê? Era pra criar uma... Era pra ter todos os podcasts funcionando, com tudo certinho, com arte, com produção... Mas a longo prazo, o objetivo era qual? O objetivo era se tornar uma grande empresa de mídia, né? Ser uma empresa que cada vez tem mais produtos de mídia e tem outros produtos, plataforma, tal... E crescendo isso aos poucos, né? É. É o problema da banda que cresce muito, né? É. E começa a depender de televisão, patrocínio e tal. É. Ou tu continua na garagem lá com teus fãs fiéis, ganhando pouco, ou menos, né? Ou tu vai pros grandes palcos e aí tu tá suscetível a... A se fuder. A se fuder. Se você não dançar conforme a música. É. Se o cara te pegar cheirando cocaína num bar, tua banda acaba no dia seguinte, porque tu vai muito famoso e tal. Sim. Se alguém te pega cheirando cocaína quando tu é a banda pequenininha ainda, não tem problema nenhum, né? Foda-se, né? Então, é foda. É um paradoxo, né? Crescer ou não crescer, eis a questão. Eis the question. Eu acho que o negócio é não crescer. Cara, eu também acho hoje em dia, viu? É que a gente fica apegado a uma oportunidade de ser... De jogar o jogo o mais alto possível, sabe? Porque é legal, então. É legal, porra, tem uma empresa grande, vários funcionários e cada vez maior, e tem várias sessões, e aí vem mais dinheiro, e aí vem mais possibilidades, e aí o exponencial de crescimento é maior. Isso é sedutor pras pessoas, pra mim, entendeu? Mas eu não sou o tipo de pessoa que consegue fazer isso, porque significaria sacrificar coisas que eu acredito. Autenticidade, né? É. Sacrificar isso, mas o jogo independente é muito bom também. Sim. Ele é muito bom e dá muito certo. Eu tô desde 2019 independente com a minha parada, com a minha empresa lá, apoiado pelos assinantes que escutam meus programas, e é um crescimento bem devagarinho, mas é um crescimento. Sim. Não é aquela coisa que daqui a pouco, pum, explodir, viralizei, patrocínio e tal. E no fim, você tem uma grana legal pra viajar, tirar férias, pra viver de boa, viver tranquilo, comprar o que você tem que comprar, e viver de boa, com a sua verdade, fazendo o seu trabalho do jeito que você gosta. É meio ganância mesmo, você querer ser gigantesco, o maior do Brasil, caralho. É que às vezes tu não pensa, né, que esse jogo vai rolar lá em cima, quando tu chegar lá. Tu ainda tá na ingenuidade de quando tu era o alternativo, o pequeno, né? É, vou manter isso, eu vou mudar como as coisas são feitas, mas, puta, difícil, velho, mudar as coisas que são feitas lá no topo, né? Porque no topo tem um monte de gavião muito mais forte do que você, e, mano, o topo é deles. É, enquanto tu chegar lá, eles vão te olhar e... Novato aí, vamos... Vamos só cortar as asinhas dele rapidinho. Ou ele entra pra gangue. É. Se ele entrar pra gangue, a gente, pô, abraça ele, né? Ele assina o contrato ali com um pacto. Um pacto, exato. E aí entra, com as bebês, sangue de neném, e aí entra na turma lá. Exato. E aí, e aí, e aí pode acontecer, mas mantendo a sua autenticidade não dá. Hoje a tua ideia é continuar sendo esse, a banda alternativa, underground, assim. Sim, cara, eu tô indo no caminho Petri agora, ficar sem muita... querer ter milhões e milhões e ter um monte de funcionário e ser cada vez maior e ter várias partes da empresa. Não, eu quero só a minha casa, minha mesinha, meus convidados, poder ter uma vida tranquila e morrer, assim. Tá ótimo. Tu tem quantas pessoas trabalhando lá? Só um? Só o Coca? O Coca e a equipe do Talk Flow, que são três pessoas junto com ele. Que fazem os cortes. Exato. Então são quatro pessoas no time, contando comigo, que são cinco pessoas. Ah, interessante. Então o Saco Show TV é maior que o Monark hoje. Exato. Eu acho que eu tenho cinco ou seis funcionários. Eu acho que tem uma regra, que é a regra do One Piece, que é um jogo, é um anime de pirata, né? E aí o principal lá, o personagem principal, ele fala que na tripulação dele só vão ter dez pessoas. Aham. Que ele não quer ter mais do que dez pessoas. Que ele chama de Nakamas, que é a tradução pra amigos, entendeu? Ele fala que mais do que isso ele não acha que seria, não conseguiria mais manter a identidade do grupo, entendeu? Aham. Interessante, interessante. Nossa. Lilia.